Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Fudeu, fudeu, só quem ama o baile da galera, levanta a mão, levanta a mão Geral, 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 geral Baile da Penha, sempre lotado E os amigos Geral, geral, e assim ó Eu vou pro baile da galera Na intenção de Eu te levo Agora, agora, na posição, hein Toma, 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 toma O Deu é Vamos quebrar tudo, hein Melhor baile do planeta, hein Os amigos, profissão, perigo Vambora Digo aqui na sinta o ritmo é assim Eu vou pro baile da galera Na intenção de fudeu Te vejo no baile, já chego chato do jeito que você gosta Agora, na posição do vai amor Toma, 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 toma Vocês, caralho Toma, 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 Vem, vem, vem. A posição do vai amor, então vem. Toma, 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 toma o quê? Vai amor! Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta? Aonde tu? Aonde tu rebola? Sabe aonde você tá? É no palito da caramba! Não ouvi direito, não ouvi direito. Vambora, vambora. Chama que vem, vai, vem, 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 vem. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta? Aonde tu sobe? Aonde tu desce? Aonde tu rebola? Sabe aonde você tá? É no palito da caramba! Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Aonde tu senta? Aonde tu desce? Aonde tu sume? Aonde tu rebola? Sabe aonde você tá? É no palito da caramba! Vem, 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 me solta, porra. Mote ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Me solta, porra. Pe solta, porra. Mote ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Mote ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Me solta, me solta, me solta. Hoje eu no complexo é lazer. Fudeu, fudeu, ei! Pode crer, hoje eu tô praeti. Da sou sou o 57. Trabalho pro chefe, vem, vem! Eu no nosso baile, é só gostosa, Tá embrasada na gaiola, não se emociona, leva na risca e no blindão Então acende o baseado, que é baile de favela Levanta a mãozinha geral, só quem ama a gaiola Hoje a noite vai ter clima de penetração, seja bem-vinda na gaiola Vai descendo gostosinho no chão, e essa área que reflexiona Hoje a noite vai ter clima de penetração, seja bem-vinda na gaiola Vai descendo gostosinho no chão, e essa área que reflexiona Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, baseado em fatos reais Eu fui sair com uma menina agora à noite, no baile da gaiola Mas eu olhei pra ela e falei, pô, tu é de bobeira, tu não vai bancar não Eu negão, grandão, mó instrumentão, tu não vai bancar Tu é de bobeira Eu falei pra cara, eu olhei pra cara dela e falei Mano, quando eu cheguei na base, a Nadia viu o que ela falou pra mim A Nadia bancou Talvez, talvez, joga Mas como aí não goza agora, quero você só quando me enxota Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você gola Mas como aí não goza agora, quero você só quando me enxota Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você gola Bota, bota, bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim Bota, bota, bota aqui, bota, 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 bota aqui, bota, bota, bota Não joga vai, cabelo pra frente, cabelo pra trás Olha pra fiel, olha pro teu ex e fala não te quero mais Vambora Falou o monte das debochadas A frota é guerra Se puxar o implante acabou a beleza dela Budeu, fudeu, ei É isso, que é isso, ei Atenção rapaziada, todo mundo olhando pro DJ Curvina Levanta a mão, levanta a mão, geral assim, ó Lança na mão, xereca no chão Lança na mão, xereca no chão Lança na mão, xereca no chão Só vou soltar Quando geral tiver com a mão pro alto Levanta, levanta aí do camarote Aí do meio Vem, 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 vem Enquanto o menor embraza com a garrafa transparente Uh, uh, balançou Lança na mão, xereca no chão Lança na mão, xereca no chão Vamos quebrar tudo, hein Assim, assim, geral Enquanto o menor embraza com a garrafa transparente Enquanto o menor embraza com a garrafa transparente Vem, 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 vem Vamos quebrar tudo, hein Vou embora Orelhão, xereca no chão Orelha, xereca no chão Émith, vamos곤, vem, vem, vem Vai, vai Música Da lança na mão, xereca no chão Ell Distribuia, xereca no chão Orelha, xereca no chão Ela está pro clínio, hein Ela está pro clínio, hein Ela está pro clínio Ela está pro clínio, elle Uh, uh, balançou Alô, Flávio, alô, Peixi, foi carioca E aí, cê é roubo hora Cê é podcast ao vivo, caralho Alô, tropa da penha, alô, minha família da estradinha O teu, hein, tá vindo aí, cortão pra esquerda, vai O teu, hein, tá vindo aí, cortão pra esquerda, vai Então vem, ó o passinho, ó o passinho, ó o passinho, ó o peixinho Filma lá, peixinho, ó lá lá, ó o passinho Vamos quebrar tudo, nega Eu vou te dar o papo reto, se já é, já foi Quem tá gostando do Jay Curvina? Assim, ó, oi Vem, tá vindo aí Mudeu, hein Melhor baile do Brasil Agora Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale da gaiola Até o chão A mulher que não descer, não tem disposição Fica de quarto Vai ficar de quarto Olha pro teu ex e chama ele de otário Pra trás e pra frente Pra trás e pra frente Olha a recalcada ficando de cara quente Vambora O que, o que? Vem, vem, vem Chama que vem, vai Vambora Pra mulherada que ainda não foi até o chão Chogou o momento, hein Escorregou, abaixa e perna Pela via que hora é essa Pois segura se não escorrega Coça na pique, coça na pique, coça na pique Agora, hein Céia pica abaixando o xereca Até o chão Cosa abaixando o xereca Gruta por cima abaixando o xereca Que a menina gosta dessa Segura, segura se não escorrega Escorregou, abaixa e perna Ai, perna Ai, perna Perno, 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 perna Cicletina atualmente vai ficar Fudeu, vamos quebrar tudo, vamos embora Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fugando ela é diferente, tipo balão Subiu pra minha mente, tipo balão, tipo balão Subiu pra minha mente, tipo balão Subiu pra minha mente, ela é gostosa, gostosa Fugando ela é diferente, tipo balão Subiu pra minha mente, tipo balão É isso aí, é isso, vambora Vai sentando, vai A posição do vai amor Alô, Diogo Vambora Ei, Leandro Meu patrão Vambora Alô, rapaziada da Rua 12 Alô, parceiro, o Erlen safadão Por falar em o Erlen safadão Pra quem não sabe o Curvina Ele é DJ, ele é MC Aqui na penha tem uma música Que faz muito sucesso Só quem é cria tá ligado É mais ou menos assim, ó Na 12 tem um safadão E agora tem um safadinho Os manos são chapa quente E só brota de cantinho Sabe por, sabe por causa de quê? É o safadão É o safadão É o safadinho Safadão É o safadão E o safadinho Alô, safadinho Feliz aniversário A 12 tem um safadinho E agora tem um safadinho Os manos são chapa quente Balança o camarote Sabe por, sabe por causa de quê? É o safadão 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 É o safadinho Safadão 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 E o safadinho O de segurar os manos Atenção, meninas Na posição do Vai Amor Sensualiza Descendo torto Subindo empinado Fica com ele, safadão Fica descendo torto Subindo empinado Fica descendo torto Subindo empinado Atenção, meninas Subindo empinado Eu sou psiquiátria do bumbum E seu bumbum Tá igua É o safadão É o safadão É o safadinho Safadinho Bruto de cantinho O safadão Bruto de cantinho O safadinho Bruto de cantinho O cantinho A de cantinho É o safadão Safadão é o safadinho, safadão Duelo, duelo Quebra Da 12 ele é relíquia, mano Só no sapatinho, safadão Safadão, safadão, safadinho Só relíquia da rua a 12 Pá safadinho, pá safadão Pá safadinho, pá safadão Ó o cabelo dos caras, mané Os caras tá pico, ele é safadão, não tem jeito DJ com o Vina, tô do lado de fora Tá eu e as minhas colegas Pá, pá e safadinho é presente DJ com o Vina, tô do lado de fora Eu e as minhas colegas Eu vou pro baile da gaiola Só que é minha primeira vez Vou pro baile da gaiola Só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Joga, quem tem joga, vai! Joga essa xereca Os fachapachapachapachapachapachapachapachapreta Vai passar Joga essa xereca Corvinha, vai passar An, ah, ah Ai, doca Tóvinho, ó Tóvinha Caio lá Pá, pá, pá Para de fofoca Pá, pá, pá De fofoca Pá Cala essa buquia Senta logo na piroca Pé, 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 pé Pé, piranha Pé, safada Pé, 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 pé Pé, piranha Quero ver você sentar Desce, desce Não senta Pé, vem Para de fofoca, cala essa boca e senta logo na piroca Que isso aí? Resumindo Joga essa xereca que o Curvina vai passar Joga essa xereca que o Biano vai passar Joga essa xereca que o Copim, Mano, o Shake e o Andy, o Acerola Levanta, mano, essa porra, quem ama o baile da gaiola Aí, melhor baile de favela do planeta, geral Eita, eita, melhor baile do planeta Eita, melhor baile do planeta Eita, eita, melhor baile do planeta Vai lá no Twitter, marca a hashtag, valeu, Jay Curvina Melhor baile do planeta Aí, na moral, você que tá com sua amiga aí, mano Abraça teu amigo e fala assim, ó Tá proibido de morrer, porra Abraça tua amiga piranha Que não te devolve aquela roupa há anos e fala Piranha, tu vacila, mas eu te amo E canta assim, ó E, 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 e Você tá proibido de morrer Você tá proibido de morrer E fala assim, ó Tá valendo a pena tá aqui no aniversário do DJ Curvina hoje, porra Graças a Deus a missão foi cumprida Agora é só curtir com os meus E o que? E o que? E viver É assim ó Vou matar de inveja de um recalcado Quando eu postar minhas fotos no Instagram Resumindo, resumindo Resumindo assim ó Tamo rico, tamo rico Rico de saúde Tamo rico, tamo rico Rico de saúde E aí irmão? Humildade e disciplina Salve menor do chapa Só proceder Alô cabelão Vem, 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 vem Na moral, na moral Você que trabalhou a semana inteira pra vir curtir o aniversário do Diego Urvina Você levou uma vida bandida Porque você trabalha, paga suas contas e não deve porra nenhuma pra ninguém Então mano Nossa vida é bandida e o nosso jogo é bruto Hoje somos pés, amanhecerão Silão não me assusta Alô São Simão Rapaziada da Baixada Vamos lá Oi nossa vida E o que? Ah, 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 demorou Alô chatubão Alô chatuba Alô chatuba Só pra fortalecer Valeu, tamo junto Aí, geral que sabe mandar o parceiro do Michael Jackson aí levanta a mão Quem sabe mandar o parceiro do Michael Jackson levanta a mão Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão Bota o colchão no chão Geral, geral, Biano Vai ter que mandar também Aqui, aqui, ó Geral, geral Ei Flávio Pega aqui, pega aqui Desce do... Agora, 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 agora Vamo quebrar tudo, é? Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E te taco Taca o saco Bota o colchão no chão E te taco Nanananana Tchê 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 Vem! 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 Então vem! Sei que tu é novinha e gosta de um conflito Por isso que agora eu vou querer jogar com ti Na minha Base pra gente conversar Mas eu te prometo que não vou te machucar Toma, toma na xereca Toma, toma na xereca Se viu te machucar Hoje com desacelera se eu te machucardo Toma, toma na xereca Toma, toma na xereca Se viu te machucardo Pojenho e desacelera se eu te machucardo O perigo desacelera e toma, 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 toma Toma, 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 toma na xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma na xereca A música que consagrou nosso baile, graças a Deus Hoje o baile da galera conhecido no mundo Eu quero que vocês cantem comigo assim, ó Cheiro de lançado bom, ei Várias piranhas jogando, ei Os amigos faturando, ei Não posso me esquecer do hino Aonde tudo começou, vem, 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 vem Cheiro de lançado bom, ei Cheiro de maconha boa, ei, vem, vem, vem Várias piranhas jogando, ei Os amigos faturando, ei Vai do chão, ei Agora, 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 agora Vem, senta Um, dois, três e Cheiro de lançado bom, ei Tu tá na gaião Cheiro de maconha boa, ei Tu tá na gaião Várias piranhas jogando, ei Tu tá na gaião Os amigos faturando, ei Tu tá na gaião Vem, sentando na piroca, ei Tu tá na gaião, ei Tu tá na gaião Vem, sentando na piroca, ei Tu tá na gaião Não senta Sentando Tu tá na gaião, não tá na gaião Tu vai descer na buzetinha Até aí embaixo vai E não para não na minha É isso aí, afronta, vai Tu vai descer na buzetinha E não para não na minha Um, cinco, sete Um, cinco, sete Um, cinco, sete Toda a tropa Um, cinco, sete Vambora, vambora, vambora Um, cinco, sete Mas ela quer o desenvolvido Ela quer dar tua bandida Um, cinco, sete Ela quer o cinco, sete Ela quer o cinco, cinco Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Um, cinco, sete Ela vem rebolando, cabuda Essa danada não tá de bobeira Um, cinco, sete Bolando, cabuda Essa danada não tá de bobeira Um, cinco, sete Desce com a rampeta Sobe com a rampeta Um, cinco, Joga o dissetão Por menor que é fú Não desce Hoje tudo acaba em putaria Sabe com a de que? Final de semana Não tem jeito Até as cinco da tarde O sol já tá raiando, Piano Vem, vem, vem E partir pra pista Ver essas novinhas rebolar E o DJ curvinato Curvinato, curvinato DJ, 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 curvinato Tudo certo que depois Vou ser vocês Calma pra treta Eu não ouvi De novo, de novo Ei, peladinho Vamos junto Hoje tudo vai acabar Vem, 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 vem E partir pra pista Alô, MC Roger Ei, Bruninho Em putaria Em putaria Em putaria O DJ é bravo e tá pronto pra soltar O que em geral já tá querendo escutar O que em geral já tá querendo escutar Vocês Vocês E o que alô, camarote Solta putaria nessa porra Vem, 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 vem Solta putaria nessa porra Oh, ei, vem, 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 vem tava cheia, aí quando você arrasta uma mulher feia, a rua tá vazia, mas no dia seguinte todo mundo sabe, então manda pro vizinho fofoqueiro assim, ó, eu quero que tu vai parar de tomar conta da minha vida e vai Vem, 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 vem Sabe por que passa e finge que não te vejo, do que a tua cara é hoje, meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância, não te dei abertura, então não vende confiança Não vem me rotular, não cabo em caixa direito e me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça, mas nada me impede de... Você, 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 então vem Eu quero que tu vai Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Quero que tu vai Pra tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero Pra puta que pariu, aonde já se viu Obrigado.